Música Partiu? Música Salve, salve rapaziada Vídeo novo no canal e tamo aqui já nos preparativos Para a viagem, tudo na mala aqui Quero ver caber em duas malas galera Meu amor tá me ajudando ali a fazer a mala Já separamos tudo Como eu falei no vídeo anterior pra vocês, começar no México a trip Olha lá, amor, dá um salve Já deixamos tudo no jeito aqui Amanhã partiu São Paulo Depois São Paulo, México, fazer tudo pra vocês Quero ver caber, mostrar que vai caber tudo na mala Ela reclamou que não merece viagem comigo Fechar aqui a mala E trago pra vocês Durante o dia completo lá Vamos tomar um chá de aeroporto Rapaziada, fazer uma escalinha Mas pelo menos vai ter uma cortesia pra gente lá Já são meia noite, já saí mais cedo amanhã Vou viajar 16 dias Com uma mala de 10 quilos Eu quero ver eu fazer isso só assim depois Vai que tá indo galera Deu as horas depois Tem que ter organização, escutou? Escutou o Luzinho Ai, se manda em mim Três zeros depois Te amo viu? Traz o olhinho Tudo no jeito, malinha pronta Não sei como é que vai voltar não Malinha também pronta também Não sei como é que vai voltar lotada Vamos carimbar mais hein galera Tchau 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 Aeroporto de Belo Horizonte, com o Fizz, preparativo para ir para São Paulo, daqui umas meia horinha aqui para São Paulo, lá vou ficar 11 horas na escala e depois Dallas, de Dallas para Monterrey, então chegando no México lá, o Pedrão já está lá, a gente vai treinar hoje na academia, a academia é muito top galera, vocês vão ver aí no vídeo, a academia é nova, a academia acabou de abrir lá, a academia é famosa, já estou tocando aí com os meus alunos aqui mexicanos lá, já estou dando muita moral, então vai ser muito, muito, muito legal essa experiência, não conheço o México, primeira vez no México, mas vamos lá para cima, ansioso para caralho, eu falo que eu nunca vou acostumar com isso aqui, vou falar, quando chegar lá em São Paulo, na sala, vim para lá, vou ter mais calma, vou dar uma parinha para vocês, e até coisa que eu não faço tanto, mas vai ter um motivacional, deixou? Vamos juntos, rapaziada! Rapaziada, aqui então, legumesinho, salada, tudo no jeito, trap e trampo já está carregando aqui, vamos comer, começar a trabalhar, já que o prato é pequeno né galera, vamos lá, arrozinho, frango, coquinha zero, quero ver, não fazer bagunça nisso aqui galera, quero ver! Salve, salve rapaziada, estamos aqui já na sala VIP, cafezinho no jeito ali, computador trampando, é só 10 horas da noite galera, são só 1h30, 1h40, então estamos aqui, salinha VIP, top galera, vivendo vida de rico, e a bagunça toda aqui ó, se liga, computador, telha, já estou de chinelo, conforto né, seguramos a dietinha, está suave, pós campeonato, rebote, pensando na viagem também, questão de inchaço do pé, retenção, então cuidado da saúde também, muito importante nessa hora, dietinha, rosinha com frango ali, vocês viram, suave, próximo agora, vou dar uma palhinha para vocês, vou só conferir o áudio aqui, e dar uma palhinha para vocês, de tudo que está acontecendo, galera, queria falar com vocês aqui, uma pegada mais motivacional agora, esse aqui que eu estou vivendo, para mim, é um sonho, porque eu tinha saído do país até ano passado, então, o que o bodybuilder tem tornado, tem transformado minha vida, não só o bodybuilder, mas a educação física, você foi lá atrás, a educação física não dá dinheiro, o bodybuilder não dá dinheiro, não vai tirar para lugar nenhum, eu até brinco isso no Instagram, quem me acompanha, né, fomos para o Chile, o Nery virou pro lá, quase pegando a vaga pro Olimpia no primeiro show, depois Colômbia, duas vezes na Colômbia já, Estados Unidos, Ohio, um dos maiores campeonatos do mundo, agora, indo com a vaga garantia lá para Las Vegas, né, em outubro, e agora indo para México, depois Itália e Londres, galera, é até difícil, é foda, tentei fazer assim, já é o segundo vídeo que eu faço aqui, mas é muito gratificante, muito gratificante, e eu peguei o voo de BH São Paulo, tinha um cara que me acompanha, conversou, e, véi, isso pra mim, tipo, muito foda, muito foda, vivendo um sonho mesmo, queria passar pra vocês isso, é, nunca desisto dos seus sonhos, quem tá com dúvida de fazer educação física, ou qualquer outro curso, você ama fazer isso, véi, você vai fazer com vontade, você vai botar energia, você vai se dedicar ao máximo, pra fazer acontecer as coisas, e é isso que eu tô fazendo aqui, hoje, pra quem não sabe, até falar, todas as viagens que eu fiz, eu tirei do próprio bolso, pra acompanhar atleta, ah, Lucas, é muito caro e tudo, mas é oportunidade, galera, na Network, é você viver a parada ali, é fazer acontecer, ninguém te dá o feeling necessário pra viver a parada, viver intensamente, igual, tipo, a gente foi pra Ohio, tudo acontecendo lá, pessoas abrindo portas, e hoje, tipo, é muito gratificante, muito gratificante, e hoje poder a NewMille pagar todas as viagens, galera, eu sou internamente grato, então você que tá vendo esse vídeo aí, não deixe de usar o cupom do cão no site da NewMille, pra gente, pra fortalecer cada vez mais a gente lá na empresa, tô indo acompanhar o Pedro no México, nessas três competições, o Mauro também vai subir lá, então é uma vitrine muito boa, se você tá em dúvida de comprar suplemento aí, compra NewMille, whey's de doce de leite, milho verde, açaí com banana é bom pra caramba também, eu até tome um enzime de lactase, o que eu não posso comer, e pra você que é intolerante também, o wheyzinho sem lactose é muito pica, mas é isso galera, queria passar, fechar essa primeira parte do vlog, a gente salvou é só a noite, né, começar a trabalhar um pouco aqui, mostrar pra vocês também como é que funciona a consultoria, pra vocês botarem pra acontecer aí, fazer acontecer, se você tá com dúvida no trabalho, dúvida, já tá fazendo um curso, é formado, já tá insatisfeito, véi, faça o que você ama, eu quero passar isso pra vocês, essa ideia, porque isso é o mais importante, isso é, você vai fazer pro resto da sua vida, então, é isso, falando pra caralho aqui, já chorei, e é isso rapaziada, vou passar agora pra vocês, você que tá aí, em dúvida, quer botar o físico, na consultoria, como é que funciona, fechou? rapaziada, então aqui ó, o drive com todos os alunos, aqui eu boto a evolução deles, então mês 1, mês 2, as fotos, aqui as anamnésias em espanhol, inglês, anamnésia normal, as minhas tarefas do dia, é importante ter uma agenda também, e também a questão do WhatsApp, do suporte da galera aqui, pra ser as posses, fechou? então se você quer ficar por conta de toda a trip, e tudo vai acontecer nos batidores com os atletas, academia, galera, academia é muito foda, muito foda, deu pra chegar lá, acompanha aí, fica ligado, vlog 1, vou fechar aqui agora, se você não é inscrito no canal, se inscreva, fortalece a gente, e use o cupom Lucão, na Niummila, hein galera, tamo junto, é nóis, espero ter ajudado pelo menos uma pessoa nesse vídeo, fechou? tamo junto.